Obrigado, Pedro. Vamos acompanhar. Valeu. São 10h23 e a gente volta a falar do nosso tema de abertura aqui, sabendo que é o frio em São Paulo. A gente teve temperaturas muito baixas registradas em toda a cidade, em toda a região metropolitana, em todo o estado de São Paulo. Na capital mesmo foi recorde de frio. A temperatura oficial, que é registrada na estação convencional do Mirante de Santana pelo Instituto Nacional de Meteorologia, não saiu ainda. Mas a gente tem a da estação automática, 5,7 graus. Lembrando que até então o recorde na cidade de São Paulo era de 7 graus. Então a gente muito provavelmente bateu mesmo esse recorde. Vamos esperar sair a oficial. Não, do ano. A menor temperatura do ano. Isso. E aí a gente tem temperaturas específicas em algumas regiões. Olha só. No aeroporto de Congonhas, 4 graus de temperatura mínima hoje. No aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, 3 graus só hoje. Mais frio ainda. E aí a gente teve regiões da zona sul de São Paulo como Marcilaque, com 0 grau. E em temperatura negativa, de menos 2 graus em Parelheiros. Então na zona sul da cidade, inclusive, por isso mesmo que a gente vai conversar aqui no Manhã Bandeirantes, já já com o subprefeito da região de Parelheiros, o Marco Antônio Furche, para ele contar para a gente aí mais detalhes. Inclusive, teve bastante gente que viu até geada hoje, que não é nada comum na cidade de São Paulo. O pessoal tirou foto aí da geada. Campos do Jordão, por exemplo, teve também temperatura negativa de menos 1 grau registrado. Em Peruíbe, 6,2 graus nessa madrugada. Bertioga um pouquinho, mas acho que não dá nem para dizer quente, né? Um pouquinho menos fria, 9,5 graus. E a região de Iguape, com 5,7 graus. Nossa, imagine na praia, 5,9 graus. Pois é, muito frio. Inclusive, aí no litoral de São Paulo, bastante vento também, aquele vento gelado. Ah, e só para reforçar, tenho aqui a informação de que o recorde de 7 graus que eu mencionei na capital paulista foi no dia 11 de agosto. Foi a menor temperatura do ano até agora. E hoje, então, a gente bateu, mas a gente ainda não tem a temperatura oficial. Provavelmente, aí, então, em torno de 5,8 graus, que é a temperatura registrada na estação automática. Olha só, gente. Liga para cá. Liga para cá e conta como é que você está enfrentando o frio. Como é que você está acordando aí para poder trabalhar. Como é que você está se virando com o frio na sua região. E a gente já está na linha, Sabino, com a Duda Vasconcelos para continuar falando desse frio, das temperaturas negativas registradas em Campos do Jordão, que é uma região, já que normalmente fica bastante frio. Quando vem frente fria, vem massa de ar polar, aí despenca de vez. E dessa vez, então, mais uma vez, temperatura bem baixa. Duda, bom dia para você. Como é que está por aí? Bom dia, Mayra. Bom dia, Sabino. Bom dia. Hoje, Campos do Jordão amanheceu branquinha, coberta por geada. De acordo com a Defesa Civil do Estado, Campos registrou uma temperatura negativa na manhã desta terça-feira. Por volta das 5 da manhã, os termômetros chegaram a alcançar 0,8 grau negativo. E essa volta do frio preocupa todas as cidades do Vale do Paraíba. Elas todas entraram em alerta para o risco de geadas. O IMET emitiu um aviso de perigo potencial para as geadas e vai estar em vigor até as 8 da manhã de amanhã. O alerta indica também um risco da perda das plantações por tanto frio. As temperaturas só devem começar a subir a partir de amanhã, no final da manhã. Então, a gente segue lidando com esse frio por aqui. Muito obrigada, Duda Vasconcelos. Quanto que você falou de mínima aí? Foi menos 0,8 grau. Menos 0,8 grau. Isso é bastante frio. É quase um grau negativo. É muito frio. A cidade toda coberta por branquinhos, está geada. Os carros todos geados. Os plantações. Quem vai para a campus, às vezes, gosta de um friozinho, de curtir. Vai para a campus para curtir frio. Tem fundi para caramba, todos os restaurantes. Vai tomar um chocolate quente. Então, deve ter dado para aproveitar. Agora, essa é a temperatura oficial. Em algumas regiões, deve ter feito menos que isso. Ali na região do Horta, mais fria. Não é verdade? Sim, a gente recebeu mensagens de ouvintes que moram em regiões mais montanhosas de campus. Com fotos do termômetro marcando menos 5 graus. Então, o frio, com certeza, pegou para o turista. É uma delícia. Para o trabalhador, foi mais difícil levantar hoje de manhã. Mas seguimos. Verdade. Duda Vasconcelos, participando aqui com a gente. Obrigada, Duda. Obrigado. Obrigada. E a gente vai girando a nossa reportagem de Campos do Jordão. Então, a gente vai para o litoral, que não fez temperatura negativa, mas ainda assim, muito frio, né? O João Leite tem as informações. Friaca demais na Baixada Santista nesta terça-feira. Só para você de casa e vocês aí no estúdio terem uma ideia, hoje a mínima registrada em Santos, nos termômetros, era de 10 graus. Muito frio mesmo para uma região praiana. Essa situação, de fato, não combina com o nosso litoral. Bom dia, Mayra. Bom dia, Sabino. E a todos que acompanham o Manhã Bandeirantes. Agora, aqui no litoral sul de São Paulo, o sol até brilha. Mas, digamos que aquele sol, luz de geladeira, vocês conhecem? Ele ilumina, mas não esquenta nada. Nada, nada, nada. Agora, os termômetros estão na casa dos 17 graus e a máxima não deve passar dos 19 hoje e não há previsão de chuva. Aliás, essa condição climática vem desde o fim de semana. Inclusive, teve garoa no sábado, chuva fina no domingo. Ontem e hoje não tem previsão, né? Ontem não choveu, hoje não tem previsão de chuva, de acordo com a previsão. Mas, inclusive, para os próximos dias, só mesmo o vento gelado, de acordo com a meteorologia. Aliás, uma baixa nas temperaturas, variando de 3 a 5 graus, se comparar com o mesmo período do ano passado. Agora, tem uma triste notícia. A triste notícia de hoje é por conta do frio, ainda uma suspeita, mas é que um morador em situação de rua foi encontrado morto, agora pela manhã, na cidade de São Vicente, na Vila Cascatinha. A polícia, as autoridades suspeitam de que o homem tenha morrido por conta da friaca que acometeu aqui na Baixada Santista, na cidade de São Vicente. A polícia foi acionada, o corpo já foi retirado do local e agora a gente está aguardando o resultado das causas, de fato, da morte deste cidadão vicentino que vivia nas ruas da cidade. Não está fácil encarar este frio. A gente aproveita aqui esta entrada, inclusive, para reforçar aos ouvintes que quem puder faça a doação de agasalhos, cobertores, para minimizar o frio de quem vive em situação de extrema vulnerabilidade. Eu volto com vocês, Mayra, Sabino. É, foi infelizmente o que eu falei na abertura do Manhã Bandeirantes, né? Chegaram novas informações, mais um suspeito de morte por causa do frio. Agora, São Bernardo, Taubaté e também uma pessoa em São Vicente. 10h30, a gente continua nesse assunto, rodando a nossa reportagem. Falamos de Campos do Jordão, falamos do litoral paulista e agora a gente vai mais ali para o interior do estado, região de Bauru, com o nosso repórter Flávio, que traz as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Flávio. Como é que está a situação por aí? Bom dia. Bom dia, Mayra. Bom dia, Sabino. O frio continua, a temperatura literalmente despencou aqui na região de Bauru. Em Pratânia, próximo aqui da região de Bauru, Botucatu, o termômetro chegaram a registrar 1,3 graus Celsius negativo na manhã desta terça-feira. Então, em uma sociedade rural, o termômetro marcou 1 grau negativo. Isso provocou um princípio de viada e foi realmente a madrugada mais fria do ano aqui na região centro-oeste paulista. Isso fez com que diversas prefeituras emitissem alertas, perigos de alertas, inclusive identificando ações. É, um probleminha aí no som com o Flávio, lá da região de Bauru, mas daqui a pouco ele volta e complementa as informações. E, enquanto isso, a gente vai com os nossos ouvintes. Você, como é que está enfrentando o frio, hein? 11-999-0487-56 Sabino, professor de tênis Johnny. Hoje eu dei aula às 6h30 da manhã no hotel Estância Pilar aqui em Ribeirão Pires. Menino, mandei até as fotos aí para vocês darem uma olhada aí da Bandeirantes. Rapaz, as gramas tudo branco. Congelou, tudo girou aqui, ficou tudo congelado. Devia estar uns 3 graus. Sofri. Das 6h30 até as 8h da manhã sofri. Depois abriu um solzinho, melhorou agora bastante. Mas olha que frio brabo. E como você falou, né? O frio, assim, ele é terrível para um morador de rua, né? Pessoal mais pobre, sem condições, o frio, ele é terrível. O calor até que ele não agrede tanto, mas o frio, ele é como diz outro, né? Mais para quem está bem sucedido, mas quem está bem de vida não sofre tanto. Agora, o pobre, o morador de rua, infelizmente, é muito triste, né? Bom dia, Marcos Sabino. Já que vítimas do rompimento da barragem de Madino pediram ao Ministério Público. E mais para levantar cedo, hein? Para quem levanta às 10h, 4h30 hoje, quando eu saí de casa aqui em São Bernardo de Campos, estava marcando 5 graus. Mas hoje na minha família é um dia quente, Sabino. Manda um feliz aniversário para minha mãe, Eunice Souza da Silva, que faz 8.3 hoje. Aqui quem fala é Edmilson, São Bernardo de Campos. Dona Eunice, mãe do Edmilson, parabéns. Obrigado por estar conosco aqui. Eu sempre desejo para as pessoas que eu gosto no dia de aniversário, saúde, saúde, saúde. Bom dia, Mayra, bom dia, Sabino. Olha, trabalho aqui nesse clube de painelos aqui no Monumbi. Chegamos aqui cedinho aqui, eu sou jardineiro. Cheguei aqui cedinho. Essas preguiçadeiras aqui em volta da piscina estavam todas assim, com gelo. Meu Deus, estava muito frio. Mas a gente, como a gente trabalha braçal, rapidinho esquentou, né? Deus abençoe você, meu nome é Eduardo. Bom trabalho. Olha, essa imagem, essa imagem vai para o Jornal da Band, viu? Olha o gelo nas cadeiras da piscina do Clube Painelos do Morumbi. Eu estava dizendo que o Morumbi hoje fez, essa noite fez muito frio. Gelo, gelo mesmo, gente. Gelo, gelo. Quebrado o gelo ali para eles poderem limpar toda a região. Tudo branco ali na piscina do Painelos do Morumbi. Bom dia, Sabino. Bom dia, Rádio. A Sabino hoje estava registrando 3, 4 graus na região de Imbuguaçu, Parelheiros. Pensa para vir trabalhar para São Paulo de moto. Foi complicado, hein? Duas luvas em cada mão e mesmo assim o frio queimava. Abraço para vocês aí. Bom dia, Sabino. A Demataxista falando aqui. Sabino, eu moro em Parelheiros. Sai de casa hoje, 4h15 da manhã. Zero graus, marcava no painel do carro. Zero graus. Parelhes ali perto de Macilac. Eu acredito que estava mesmo. Zero graus. Formou uma camada de gelo no parabrisa do meu carro. Ainda, infelizmente, não tem uma cobertura na minha garagem. Eu tive que ir no chuveiro pegar água quente e jogar para romper o gelo. Fez uma casca de gelo. Terrível. Se não fosse os boletos, Sabino. Não dava para sair de casa não, querido. Se não fosse os boletos, é bom.